Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar das frutas. Vocês gostam? Qual é a fruta preferida de vocês? Contem para a professora manual de falando. A minha fruta preferida é a melancia. E é de vocês? Quer saber? Então, frutas são alimentos saudáveis que podem ser incluídos em todas as refeições durante o dia. Desde o café da manhã até a ceia antes de dormir. Além de ser excelentes fontes de energia. E também ajuda a reforçar o nosso sistema imunológico. O que seria? Não deixa nós ficarmos doentes se nós comermos a cana, né? E cada fruta tem o seu benefício. Por isso, nós precisamos comer uma variedade de frutas. A professora disse que a fruta preferida dela é a melancia. Mas isso não significa que eu como só melancia. Eu também como banana, laranja, mamão, maçã, enfim. Eu gosto de todas. Então, é importante a gente comer todas as frutas. Pois cada uma delas tem um benefício. Antes de nós irmos fazer atividade, a professora vai dar uma de mágica agora. Fazer uma brincadeira com vocês. Para nós aprendermos cores. Olhem só. Temos uma garrafinha com água. E o desenho de uma fruta. Porém, ela está sem cor. Vocês sabem me dizer que fruta é? É a... Banana. E que cor que é a banana? É? É? É a... Amarela. Banana, que é uma fruta ótima para prevenir candra, prevenir anemia e também melhora o nosso humor. Isso mesmo. Vocês gostam de banana? Bem prática para comer, não é? Agora, então, vamos para a próxima. A próxima fruta. Vocês sabem me dizer qual é? Ela também previne a anemia, fortalece o nosso sistema imunológico, ou seja, nos previne de várias doenças, entre elas a gripe. Ela está sem cor. Vamos dar cor para ela? Vamos ver a mágica acontecer? Vamos ver a mágica acontecer? É a... Laranja. Olhem só. Essa fruta aqui é a laranja. Uma delícia, né? Vamos para a próxima. Olha só, a professora tem aqui outra garrafinha. Que fruta será que vai formar essa? Olha o formato dela. Vocês sabem qual é? É a... Uva. E que cor que é a uva? A uva também é uma fruta pequena, porém, traz muitos benefícios à nossa saúde. Um deles é melhor a saúde da nossa visão. Então, vamos começar a mágica. A uva é roxa. Olha só. Formou a cor da uva. Tem também a uva verde, mas a nossa é roxa. Para finalizar, a professora trouxe mais uma garrafinha. Vocês sabem me dizer que fruta é essa? É a maçã. Maçã, que é boa para o coração e também previne cáries no dente. Uma delícia, né? E que cor que a maçã é? Vamos fazer a mágica, então? A maçã é... A maçã é... A maçã é vermelha. Isso mesmo. A maçã é da cor vermelha. Finalizamos aqui a nossa mágica. A laranja é... Laranja. A uva é... Roxa. E a banana é... Amarela. E a maçã... Vermelha. Espero que vocês tenham gostado. E o principal, comam frutas em casa. É uma delícia. E cada uma tem um sabor único. Beijos. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.